O Mustapha, deixa eu te perguntar uma coisa, começando com o Mustapha já. Mustapha, é o seguinte, você não é brasileiro, certo? Não, eu não sou brasileira não. De onde você é, meu irmão? Eu sou de Senegal. Senegal? Da Cali Capital. Ah, de Dakar, de Dakar. Da Cali Capital. Maravilha, cara. E aí, quando e como você chegou aqui no Brasil? Eu cheguei no Brasil em 2014. 2014? E você já sabia falar português, já ou não? É, eu estava falando um pouco. E agora está falando bastante, está falando melhor do que eu. Não, você é brasileira. Maravilha, é isso aí, estamos juntos, seja bem-vindo. E, peruca, peruca, é o seguinte, primeiramente, de novo, muito obrigado, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Foi o convite. E me diz uma coisa, meu irmão, como que o Oroia surge aí? Como que vocês conseguem, conseguiram se reunir? Como essa galera se conheceu? Rapaz, eu sigo à frente da banda, assim, eu que puxo esse rolê. O Oroia está agora com sete anos do disco lançado, né? A gente conta meio que o tempo da banda, assim, do lançamento do primeiro disco. Embora, né, tipo, seja sempre um processo acumulativo aí de vários anos de estudo, de vivências, de rolês e tal. Até sair, o primeiro disco também foi uns dois anos de trampo em cima dele. Então, enfim, um rolê aí de uns dez anos pra mais. E aí vem dessas minhas vivências, assim, né? Tipo, dessa loucura de juntar alguns elementos do rolê afro-brasileiro, né? Enfim, tipo, cresci na Umbanda, tipo, sempre fiz parte de escola de samba, de rodas de samba, na proximidade também da capoeira e tal. E aí tô no Candomblé, que vai fazer sete anos, na mesma idade da banda. E aí também, tipo, tem uns 12 pra 15 anos que trabalha com artistas do oeste africano. Da Guiné, do Mário, do Senegal. E, então, dessa junção dessas vertentes, né? Tipo, culturais e sociais e musicais, que vem essa ideia da música e da música. Da musicalidade do Oroiá, né? Dessa formação toda, que envolve não só música, mas também dança. E essa pluriculturalidade, assim, né? Tipo, nesse lance de ter... Bom, hoje em dia, o Oroiá tem... A gente tá em nove brasileiros e três senegaleses, né? Mustapha, Maísa, Aziz, pessoal do Senegal. Já teve o Bangali, que era, tipo, que foi meu primeiro mestre, mas direto, assim, tipo, de música da Guiné, que ficou com a gente também vários anos, com quem eu toquei por mais de dez anos. Enfim, então, o Oroiá vem dessa junção, assim, desses elementos afro-brasileiros mais focados em Candomblé, da Kieto e Nagô, e música do Senegal, música do Olof, da Guiné, do Mali. Essa é a pira. É, cara, é legal, é interessante você falar tudo isso, porque uma coisa que é bom deixar claro aqui é que a África é um continente, já começa por aí, e é um continente com 54 países e territórios. Então, você tem vários ritmos, né? Você tem vários estilos, você tem várias culturas, vários idiomas, e isso, você pegou, então, esses elementos de alguns territórios africanos, se eu tiver errado, você me corrige, por favor, e misturou com a musicalidade brasileira.